Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muita alegria nesse domingo ensolarado, desculpe, nesse sábado, nessa sexta-feira ensolarado, que a gente recebe vocês para o nosso segundo painel, Autorrelato e Autoconhecimento, Caminhos de Autocuidado, da nossa nona jornada científica em cuidados integrativos. E para nós darmos início a esse painel, nós gostaríamos de trazer para iniciar Martina Tiem, o Alquiuti, que vai trazer a temática O Poder do Autocuidado, o Autorrelato. Nós vamos ter nessa mesa como secretária Carolina Moraes. Um bom evento para todos vocês e Martina, a palavra é com você. Oi, bom dia. É uma honra participar dessa jornada. Eu estou muito emocionada e agradecida por poder aprender tanto com vocês aqui na Turma 12. E espero que é um trabalho simples, mas reflete um pouco da minha vida. E eu espero que vocês aproveitem. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre o poder do autocuidado, o Autorrelato. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que puderam participar desse meu percurso. Agradecer a professora doutora Cici Veloso Fontes pela oportunidade de eu participar dessa Turma 12 e de nos apresentar tantos conteúdos importantes. Gostaria de agradecer a minha orientadora, professora Ana Luísa de Figueiredo Steiner, por toda a paciência e todo o apoio que recebi. Gostaria de agradecer aos colegas da Turma 12 pela experiência e gostaria de agradecer também ao campo de cuidados integrativos e pedir a permissão para apresentar o meu trabalho. Esse estudo se originou da necessidade de aprofundar sobre o tema autocuidado. Durante o percurso, ele foi muito importante na minha descoberta da importância de cuidar de si para melhor cuidar do outro. As intervenções que eu escolhi para o estudo do autocuidado foram o reiki, a meditação e as ações solidárias. O reiki é um tratamento de posição de mãos, onde se une a energia universal com a energia vital do reikiano. E a partir dessa posição de mãos, se restaura a saúde, se reestabelece a harmonia e favorece o autocuidado. Com todos os benefícios que o reiki pode trazer. A meditação é importante também no autoconhecimento, que também é muito importante no autocuidado. A meditação, ela traz uma presença, ela possibilita que você perceba o que é seu e o que é do outro. O autocuidado, com a constância, ela traz muitos benefícios no autocuidado também. As ações solidárias, elas são importantes a partir do momento que você já tem o autocuidado, já com uma certa constância e aí você consegue passar o seu cuidado para outros. No caso aqui da Abrace, eu participo do grupo 2. A Abrace, ela é vinculada aos cuidados integrativos e cada grupo tem uma ação específica para um determinado público. E eu participo do grupo 2, do amor condicional, com o reiki e as orações e vibrações. O objetivo desse estudo foi analisar a importância do autocuidado na vida da pessoa. No caso, através do meu autorrelato, observar os aspectos positivos que o autocuidado pode trazer, as possíveis consequências da ausência do autocuidado, os reflexos, e relatar os conflitos e as dificuldades que são encontradas para a inserção dessas práticas no dia a dia da pessoa, através do meu autorrelato. O método foi o estudo qualitativo com base em revisão de literatura e relato de experiência. Foi feito pesquisa em base de dados de saúde e foi feito um autorrelato da minha experiência com o autocuidado. momentos de ausência de autocuidado e momentos em que eu consegui incluir o autocuidado no meu cotidiano. O meu autorrelato começa em 1994, com uma depressão, onde eu já detectei a ausência do autocuidado. Na época, eu não tinha consciência disso e me foi indicado medicamentos e terapia. Na época, eu não achava importante nessa terapia, que já seria o início do autocuidado. Dez anos mais tarde, o meu corpo sinalizou novamente essa ausência de autocuidado. Também não foi detectado problemas físicos e apenas indicação de terapia, atividade física e lazer. Em 2005, eu resolvi iniciar a terapia e verificar quais são os benefícios mesmo. Uma experiência, né? E participei de terapias individuais, de grupo, vivências, viagens, palestras. Tive a minha primeira experiência com meditação, yoga, acupuntura. E foram nove anos de muita dedicação ao conhecimento. Foi muito intenso. E trouxe muitos benefícios. Essa foto é de uma vivência em Ilha Bela, que fica... É uma propriedade imersa na natureza. E as vivências são feitas com a natureza, na presença da natureza. E são muito intensas, né? Elas são muito potencializadas. E essa foto é tirada ao lado de uma figueira. E essa parte... São raízes da figueira. É uma árvore muito antiga da propriedade. É muito intenso esse trabalho junto à natureza. Em 2011, eu entrei em contato com outro desafio, que foi o falecimento do meu pai. Ele permaneceu em casa há dois anos e meio, doente. E aí eu senti necessidade de procurar outros tratamentos. E aí eu entrei em contato com o reiki. Fiz muito tratamento. Recebi muito tratamento de reiki. E aí em 2015 e 2016, eu senti a necessidade de estudar mais sobre a energia. E resolvi fazer o curso. E aí eu passei pela auto-aplicação. Tive um pouco de dificuldade em harmonizar com essa energia. E aí em 2017, em uma vivência terapêutica também, em minha natureza, eu consegui aplicar em outras pessoas. E a partir daí, eu passei a fazer as aplicações solidárias de reiki. Em 2019, eu ingressei no projeto Despertar, do Hospital São Paulo, como voluntária reikiana. E em 2020, eu ingressei na Abraça também como voluntária reikiana. As ações que favorecem o autocuidado, elas estão relacionadas ao autoconhecimento, autonomia e autoestima. Todas elas favorecem a renovação dos hábitos, que são muito importantes para o autocuidado. É preciso ter uma coerência com a realidade de vida da pessoa, para que ela se harmonize no contexto de vida da pessoa. É preciso levar em consideração a realidade econômica, as crenças, a situação familiar, atividade, se ela pode realizar uma atividade física, se ela tem liberdade de movimentos, tudo. É preciso levar em consideração para que possa ter uma constância nessa ação de autocuidado. As práticas integrativas, elas ajudam muito no autocuidado, ajudam na ansiedade, no alívio do estresse e a manter também esse autocuidado. A espiritualidade é importante, para trazer um pouco de otimismo, um pouco de calma. As atividades físicas e sociais, o lazer de cultura são importantes, para que se possa trazer novos conteúdos, para que a pessoa consiga trazer a renovação dos hábitos e para que ela consiga ter mais experiências. E a partir dessas experiências, novas interações, novas amizades e novas experiências. O equilíbrio, no cuidado integral, espiritual, mental, emocional e corpo, essas dimensões, elas precisam ser vividas. Não se pode apenas se dedicar a uma dimensão, precisa haver o equilíbrio em todas as dimensões. E saber pedir ajuda nos momentos de estresse e sobrecarga, principalmente nos cuidadores. Os cuidadores de pessoas idosas, que acabam tendo muita sobrecarga e precisam de apoio. As ações que dificultam o autocuidado, no meu caso do autorrelato, a falta de coerência entre as minhas escolhas profissionais e as minhas aspirações pessoais, acabaram gerando conflito e que refletiram na minha saúde. As crenças limitantes, em que o autocuidado não era importante, o importante era o cuidado do próximo. Os desafios que se apresentaram e que precisam ser vivenciados e aprendidos no momento que se apresentam. A missão não aprendida é a missão repetida. Quanto mais você posterga, mais pesado fica. Aprender a lidar com os sabotadores, medo, sombra, sentimentos negativos, que a terapia ajuda muito, porque sozinho é muito difícil lidar com essa situação. Atividades sociais e culturais, elas são importantes para que você tenha um repertório para poder manter o ritmo do autocuidado, para que você não se afaste dele. É a regularidade das práticas físicas, o apoio das pessoas próximas, a falta de apoio espiritual está relacionado na depressão, onde você se afasta e não se permite receber ajuda. A manutenção da saúde com o reiki, a meditação, as ações solidárias, são muito eficazes. O reiki, ele tem o início do autocuidado na sua prática de limpeza energética. A partir daí, ele muda a sua alimentação, ele muda as suas ações, seus pensamentos, e aí melhora a sua própria vida e a vida de quem convive com ele. A meditação também, ela traz o autoconhecimento e favorece a percepção, que também é muito importante no autocuidado. E as ações solidárias, onde você começa a expandir e levar o bem-estar que você recebeu para os outros. O autocuidado, ele precisa ser praticado ao longo da vida, independente do momento em que você se encontra. Favorece o autoconhecimento e a manutenção da saúde. É preciso manter o ritmo do autocuidado, independente da fase que você se encontra. É necessário levar em consideração os fatores envolvidos na vida do indivíduo, econômicos, familiares, crenças e valores, para a manutenção do autocuidado. A ausência do autocuidado gera desequilíbrio e a falta de coerência que acaba gerando a doença. As práticas integrativas e complementares têm ajudado muito no estímulo do autocuidado, melhorando a qualidade de vida e bem-estar. E assim eu finalizo a minha apresentação e agradeço a oportunidade. Peço desculpas pelos transtornos. Martina, minha querida, parabéns pela sua apresentação. Nós é que nos esculpamos pelos imprevistos aqui de TI. E nós vamos pedindo, então, a palavra da nossa professora Elisabetta Ferrari, para tecer alguns comentários sobre a sua apresentação. E a seguir, a fala da sua orientadora, professora Ana Luísa Stahner. Bom dia, professora Elisabetta. Bom dia, bom dia para todos vocês. Martina, parabéns. Linda a tua apresentação. É emocionante, é profunda. Você incorporou a essência do Cuidados Integrativos. Você fez essa jornada interna, a partir de uma necessidade tua. E aí você coloca em prática todos os precedentes. Você descobre as ferramentas, a importância do autoconhecimento, a importância de aplicar diariamente essas ferramentas, e principalmente de praticar solidariedade, né? O cuidado para com o outro. Então, o teu trabalho me traz muito do que eu mesmo vivi nos cuidados, e me traz muita potência, muita profundidade, muita beleza. Parabéns, Martina. Você me emocionou com o teu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Elisabetta. Gostaria de passar a palavra à professora Ana Luísa Stahner. Bom dia, professora. Bom dia, professora Cici. Martina, parabéns. É com muita emoção que eu escuto o teu trabalho, tão bem feito, tão bem elaborado. Um processo que foi muito recíproco, então, e refletiu não só a sua vivência e o quanto que se aproveitou o curso para si próprio. Parabéns, minha querida. Muito obrigada, professora Ana Stahner. Parabéns, mais uma vez, Martina, pela excelente composição da sua monografia. E vamos encerrando, então, essa fala para partirmos, então, para o próximo tema. Muito obrigada. 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 Obrigada.